Quando sabemos que existem irmãos muçulmanos que violentam as suas mulheres homem que agride a sua mulher homem que violenta a sua mulher homem que bate a sua mulher espancam as suas mulheres de dia ou de noite e pior ainda quando esse muçulmano está a efeito de algo consumido por haram encontrarão no mensageiro de Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uma oposição contra vocês ele suplicou para Allah dizendo eu serei duro, eu serei rijo contra aqueles que violam os direitos de duas pessoas os órfãos e as mulheres não foi o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que disse tratai dignamente as vossas mulheres tratai dignamente as vossas mulheres se bater a mulher fosse algo que fosse merecedor do prestígio perante Allah e o seu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam então o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diria para Fátima oh Fátima casa com Abu Jaham porque ele bate na mulher então fica melhor com ele você ir apanhar com ele não, não casa com Abu Jaham porque ele bate na mulher agora eu pergunto o que que Abu Jaham sentiu quando viu essas palavras que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rejeitou o seu pedido de casamento só por ele ser um agressor um violento contra as mulheres aquele homem que é violento nas suas palavras aquele homem que é violento onde quer que ele seja onde qualquer da situação que ele se encontra violentar qualquer ser fraco que está na sua frente significa mau caráter mau comportamento porque ele dá dinheiro na mulher porque ele dá alguma coisa na mulher porque esta mulher provavelmente está na casa dele porque esta mulher provavelmente a sua família não tem condições e ele foi lá em nome do Islam e disse que eu sou muçulmano e eu pretendo casar consigo e os pais dessa mulher aceitaram ou essa mulher aceitou casar com ele chegou numa casa onde ela todas as noites só chora é Allah que te deu o dinheiro é Allah que te deu o poder é Allah que te deu aquilo que você acha que é superior é Allah que te deu força é Allah que te ordenou para que você violentasse a essa mulher a mulher não é criança não é todos os dias você vai mentir para ela estou aqui, estou aqui, estou aqui e ela vai acreditar e ele vai te perguntar vai te interrogar você disse-me que estava aqui a bocado apareceu uma olana a bocado apareceu o chefe da mesquita apareceu aqui alguém e aí você bate nela porque você primeiro comete primeiro pecado por mentir segundo pecado por agredir então não use a mentira a mentira a falsidade te conduz para o abismo e o abismo significa te conduz para o inferno as vítimas de violências as vítimas de homens sem comportamento as vítimas de homens sem educação as vítimas de homens agressivos e agressores as vítimas de homens que não tem bom caráter não casa homem que não sabe falar não casa homem que exibe dinheiro não casa homem que exibe postura não casa homem que exibe e se irá te levar para o caminho da tua felicidade no dunia assim como no akhara aquele que é educado islamicamente sabe que a pior coisa seja para a mulher seja para o homem é a falsidade a mentira enquanto o homem viver na mentira todos os dias mente a mulher todos os dias fala uma coisa e a mulher quando lhe cobra ele só sabe violentar nessa mulher ele só sabe bater bater nessa mulher agredir porque está lhe a cobrar a verdade então estabeleça o seu relacionamento na base da verdade da lealdade e Allah irá nos considerar a felicidade